No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, foi recebida pelos desembargadores e pelo presidente do tribunal, o desembargador Mário Machado Vieira Neto. O acordo aconteceu na presença da ministra Assuzete Magalhães e do ministro Rogério Schietti Cruz, que fazem parte da Comissão Gestora de Precedentes do STJ. Com a assinatura, o Tribunal de Justiça se compromete em aprimorar e aplicar o sistema de precedentes. É um efeito multiplicador, então com esse acordo nós vamos trabalhar juntos e disseminar isso no seio do Tribunal de Justiça. Nossos magistrados estarão atentos e certamente utilizarão os frutos desse trabalho. Em seu discurso, a presidente do STJ destacou que o acordo busca fortalecer o modelo de criação de precedentes já introduzido no STJ com o Código de Processo Civil de 2015. Segundo Laurita Vaz, a melhoria no auxílio aos gabinetes na gestão dos processos e o aperfeiçoamento da triagem dentro da corte contribuíram para a redução do estoque de processos em quase 11% no STJ em 2017. E isso então tem diminuído bastante o número de processos, que às vezes o julgamento de um recurso propicia o julgamento simultaneamente de mais de 500 mil processos. Música 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 Música